E aí galera do YouTube, eu sou o Manguinha Produções e dessa vez nós estamos aqui com um trabalho bacana aqui para apresentar para vocês, tá? Vamos fazer a impermeabilização de uma caixa d'água, tá? Esse aqui é o material que nós vamos estar usando, revestimento impermeável, ok? Essa nossa caixa é uma caixa de avenaria, tem 10 metros de altura, porém lá a parte só tem 3 metros, onde nós vamos fazer a aplicação, tá? Eu vou explicar para você aqui passo a passo, entendeu? O conteúdo desse trabalho, ok? Daqui a pouco eu já vou abrir aqui, eu vou fazer a mistura do material, tá? Mas antes eu vou subir lá na caixa lá e vou passar para vocês direitinho qual é o primeiro passo que nós vamos ter que fazer, beleza? Então isso aí, aqui nós já estamos na parte de cima da caixa d'água, tá? Esse aqui é o local que nós vamos fazer hoje a aplicação, ok? Aqui nós temos 21 metros, tá? Aqui nós já estamos com o nosso equipamento de segurança, né? Aqui é o cinto, nós estamos na altura aqui bastante elevada, ok? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a preparação do material, como é que é preparado e vou mostrar como faz a aplicação deste material, ok? Então isso aqui, nós já estamos aqui dentro da caixa d'água, como eu falei para vocês, acontecendo o ladrãozinho aqui, tá? E qual o primeiro passo? Então nós vamos pegar uma vira aqui com jato, lavar toda ela, beleza? Com sabão neutro e depois fazer a aplicação do produto, tá? Aqui nós vamos abrir aqui o nosso produto, tá? Só lembrando vocês o seguinte, ó Aqui está a especificação aqui do lado, ok? Caixa d'água potável, no caso para uso de água, né? Água potável, água para uso humano, tá? Aqui em área frias, como box, banheiro, cozinha de seta, piscinas e rodapé, ok? A preparação é o seguinte Aqui vem um recipiente aqui Ó, um copinho Que no caso que você usar pouco Você faz o seguinte Você usa dois copinhos, tá? Do produto, ok? E um copinho de água No caso para você usar Todo recipiente que está aqui de 12 quilos Você vai usar 4 litros de água Beleza? Você vai colocar em uma vasilha No meu caso aqui eu vou bater com o batedor Para facilitar mais, ok? Mas você pode fazer a mistura Nendo que você tiver por aí Beleza? Então vamos lá Aqui estamos usando 1 litro e meio de água Mais meio 2 litros de água Isso é para os 12 quilos, ok? Caso você queira usar pouca quantidade Aquilo ali Se nós temos 2 litros de água Vamos colocar mais 2, né? Que no caso seria 4 Aqui mais 2 litros de água O restante do produto Nós vamos usar a furadeira com o batedor Para mexer os dois Então aqui agora vamos esperar 10 minutos Depois de 10 minutos Vamos começar a fazer a aplicação Respeitamos aqui o tempo dos 10 minutos Beleza? Agora vamos descer aqui O nosso vedatop Para começar a fazer a aplicação Toma isso Agora qual é A ferramenta que nós vamos usar? Simplesmente uma trincha Eu não tinha comentado isso para vocês Tá? Está aqui a trincha que nós vamos estar usando E não tem nenhuma dificuldade para você fazer a aplicação Ok? Vamos lá Mostrar para ti como é que vai ser Ó, esse aqui é o processo Então cada aqui você vai dar a primeira de mão Tá? Tem o jeito aqui Depois vai esperar 4 horas Segundo o que eles recomendam Para dar a segunda, a terceira e a quarta de mão Ok? Esse é o processo aqui de aplicação do vedatop Continue acompanhando com a gente Então é isso aí Aqui eu vou mostrar para vocês aqui O processo aqui, o andamento do serviço Tá? Ó Essa aqui já foi aplicada aqui No caso 3 lenões Ok? Eu vou aplicar mais 3 lenões Por quê? Porque eu comprei o material suficiente para isso Então Para não deixar o material em pão Eu vou fazer a aplicação Mas 4 lenões É o suficiente Para você resolver o seu problema De permitação de caixa d'água Ok? Acompanhe com a gente aqui Que vocês vão ver até o final Desse trabalho Tá? Então aqui como eu falei para vocês Nós estamos caminhando para a quarta de mão Né? Ela não fica nessa cor Ela fica nessa cor aqui de cima Depois que ela seca um pouco Aqui eu esperei um tempo de 4 horas De uma mão para a outra Tá? Isso é o que É o que o produto A especificação dele Pede Para que você faça Um intervalo de 4 horas De uma de mão para a outra Né? Quando você Quando você aplicar As próximas de mão Você tem que molhar Tá vendo? Aqui não molhou direito Mas aqui ó Você tem que molhar Todo o local Entendeu? Para facilitar mais a aplicação Porque se você deixar seco Assim que você aplicar A pincha Ele suga bastante Ó E aqui Vamos dar continuidade ao processo Então é isso aí Aqui estamos a gente de volta Para a gente finalizar Para a gente finalizar o nosso serviço Tá? Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou aqui ó A nossa caixa Ó Ela agora já está sequinha Tá? Nós aguardamos um prazo de 7 dias Segundo eles pedem 5 dias E o que vai acontecer agora Antes de nós encher ela de água Tá? Nós vamos lavar Toda a caixa d'água Ok? Nós estamos aqui com sabão neutro Tá? Compramos aqui uma vassoura nova E aí vamos lavar Toda a caixa d'água Depois que lavar ela Tá? Aí nós vamos encher Ok? E aí nós vamos dar É... A finalização do nosso trabalho Ok? Continue acompanhando com a gente Até o final Ok? Já chegamos ao final De mais um De nosso trabalho Tá? Já fizemos a limpeza aqui E agora vamos liberar a água Para poder encher A caixa d'água Ok? Espero que vocês gostaram aí Da nossa dica Beleza? Vamos fazer a pernização De uma caixa d'água De concreto no caso Eita! Foi liberada a água Eita! Eita! Você resta no caso Eita! 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 Inscreva-se ao final